Só vim me desculpar Que não voltei, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar Você é amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não fui lá Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não usa aliança e véu Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim, eu sei que não voltei Ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar Você é amada de verdade E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não tem lá Amante, nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante, não vai ser fiel Amante, não usa aliança e véu Amante, não vai ser amada de verdade Amante, não vai ser amada de verdade